Hoje eu vim pra te falar e te lembrar do meu te amo E da minha alegria, e da minha alegria Hoje ao seu lado eu tenho o número e a data Daquele dia, daquela noite Do nosso primeiro encontro Do nosso primeiro encontro Está gravado, foi as duas da manhã Naquela noite, aquela data Você olhava pra mim, apaixonada Foi no seu olhar O meu te amo O meu te amo Foi de madrugada Pela primeira vez Espero que daqui pra frente O meu te amo Não tenha data Nem hora marcada O meu te amo Vai ser pra sempre Quando você olhar pra mim Eu olho pra você É, 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 é O meu te amo Vai ser pra sempre Essa data Com seu beijo gostoso Na minha boca Você sempre apaixonada Apaixonada O meu te amo Vai ser Sempre quando você olhar pra mim E eu olhar pra você O meu te amo vai ser sempre essa data Com seu beijo gostoso na minha boca Vou ser sempre apaixonada, apaixonada E eu falando que te amo e nós dois fazendo amor Fazendo amor de madrugada, de madrugada